Música Pelas lentes da propaganda norte-coreana, ele lembra o satisfeito vencedor do concurso de melhor emprego do mundo. Música Cada vez que aparece em público, parece maravilhado descobrindo o país fabuloso que os pais construíram só para ele. Música Um país no qual faz um pouco de tudo. Projeta um novo bairro de Pyongyang, posa de guarda-vidas da juventude norte-coreana, prova os biscoitos que logo vão inundar os mercados do regime. Supervisiona o crescimento dos pintinhos nas granjas estatais e até dá instruções aos cabeleireiros do país. É um trabalho exaustivo, mas ele ainda encontra tempo para testar as últimas novidades do parque de diversões da capital. Essas imagens absurdas, divertidas, mas também apavorantes, são as únicas que temos para tentar entender esse jovem que controla uma potência nuclear. Como Kim Jong-un não concede entrevistas, através de depoimentos de pessoas que o conhecem bem, este documentário tenta traçar um perfil do jovem ditador. A viagem começa no coração dos Alpes suíços, em Berna, a capital do país. Aqui fica uma das principais comunidades de expatriados norte-coreanos. É uma comunidade discreta, mas suas atividades chamaram a atenção de um integrante do consórcio internacional de jornalistas investigativos. Isso explica históricamente, a Suisse, país neutro, a Suisse de ONU à Genève, as organizações internacionais. E os nord-coréens têm sempre, por esse biais, acesso à Suisse. Uma pesquisa em documentos administrativos suíços revelou a existência de um certo senhor Pak, para quem a Embaixada da Coreia do Norte na Suíça solicitou um visto e um posto em Berna, em 1992. O pedido incluía o nome de três crianças, Sho, Hoon e Mihiang. Os nomes foram levemente alterados, mas as datas de nascimento eram idênticas. Os filhos do senhor Pak são, na verdade, os do ditador norte-coreano Kim Jong-il. A estranha família passou um ano vivendo na Embaixada, num bairro residencial. de Berna. Sho, o mais velho, foi estudar numa escola internacional para filhos de diplomatas e empresários. Um foi para uma escola pública. Ele falava alemão com os colegas. Nos primeiros meses, foi avaliado como brigão e solitário, até que conseguiu fazer alguns amigos suíços e se adaptou à escola. O que foi a escola pública? Os filhos das Jumte dos anos não eram. Os filhos das Jumte eram muito simples. Os filhos das Jumte das Jumte da Silva era muito importante. Nessa época, a família Pac se mudou para um apartamento comum perto da escola. É proibido visitá-lo, mas há fotos disponíveis no site da agência imobiliária que revelam uma casa de família de classe média. Nesse bairro, as crianças tinham uma vida mais livre e tranquila com os amigos. Elas tinham aulas de democracia suíça na escola e chegaram até a visitar o parlamento suíço. Depois, ele se tornou amigos. Sim, existem alguns que disseram que eles foram convidados a ele para jogar na Game Boy, etc. Nós sabemos também que Kim Jong-un jogava sempre no basquetebol com os camaradas do quartier, não necessariamente de sua classe, que ele ia praticamente todos os soares. E que ele era um jogador muito agradável, como todos os filhos do estômago. As fotos do jovem Pac-Hoon são bem diferentes da imagem que temos de Kim Jong-un. Como saber se se trata do mesmo homem que passou toda a adolescência na Suíça? Especialistas compararam as duas imagens. Proporções faciais, orelhas, dentes. Não há margem para dúvidas. Além disso, o serviço secreto suíço descobriu outra pista. Uma norte-coreana chamada Kou Yun-hi viajava regularmente à Suíça num avião particular. Os agentes suíços que a seguiam suspeitavam que ela contrabandeasse metais preciosos. Mas a verdade era bem diferente. Então, ela chegava geralmente por 2, 3, 4 meses. E ela dormia também, dormia na casa. Mas ela fazia muito regalamente também de virar shopping em grandes capitales europeias. Ou então, havia reuniões de famílias que estavam organizadas. A reunião de famílias que teve lugar em Interlaken, em um hotel, por exemplo. Durante os anos 90, a vida privada de Kim Jong-il era segredo de Estado. Ninguém sabia sobre as três amantes e os quatro filhos dele. E quando a saúde do ditador começou a piorar, os vizinhos da Coreia do Norte começaram a se preocupar com seu sucessor. E com o que aconteceria se ele morresse repentinamente. Mas a reservada família já tinha tomado a decisão havia muito tempo. O filho primogênito Kim Jong-nan teria sido o sucessor natural na tradição confuciana. Assim como Kim Jong-il herdou o poder do pai. Mas Kim Jong-nan cometeu várias gafes. Entre elas, uma prisão constrangedora em Tóquio, com passaporte falso. Ele queria visitar a Disneylândia com a família. O segundo filho, Kim Jong-shu, educado na Suíça, era considerado delicado demais, até feminino, pelo pai. Kim Jong-un era o caçula, mas também era filho do grande amor de Kim Jong-il, Ko Yun-hi. E a ex-dançarina tinha um papel significativo nos bastidores do poder. Kim Jong-un. Em 17 de dezembro de 2011, a Coreia do Norte estava em prantos. Kim Jong-il, o sol brilhante do século XXI, tinha morrido alguns dias antes. Era hora de a máquina de propaganda do Estado preparar a encenação do funeral. A cerimônia também foi a confirmação da ascensão ao poder do filho caçula, revelado à Coreia do Norte e ao resto do mundo um ano antes. E aí, o propaganda, they did a bit of going back and sort of trying to create a story about how he was being trained many years in advance. But that wasn't the case at all. I mean, the fact of the matter was that his father had the first stroke, and that's when they started becoming concerned about succession. And then he died quite suddenly. And I think the young fellow was not ready. There was a plan, I think, to have him become the next leader. But I imagine they were thinking five, ten years, not one year. And so, you know, I think it was very clear from the funeral and everything, you know, the way he looked and the way he was behaving, that he was in shock and not really ready to take over. Os problemas de Kim Jong-un já tinham começado. Será que os velhos generais reunidos em volta do caixão do pai dele vinham com otimismo um líder tão jovem? Kim Il-sung, o fundador da nação, ganhou legitimidade ao liderar a guerrilha anti-japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-il foi o segundo no comando do regime durante cerca de 15 anos e assumiu o poder depois de 50 anos de governo do pai. Já Kim Jong-un tinha apenas 26 anos, nenhuma experiência ou notoriedade. Então, para manter o pulso firme, ele embarcou num expurgo monstruoso. O regime precisava ser representado por uma nova geração. Kim Il-sung, o portanto. E aí 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 E aí